Oi rapaziada, tomaram susto? Então, vocês estão vendo aí que eu tô postando muito menos vídeo no meu canal E não, eu não fui jogar no Vasco Mas rapaziada, uma novidade que todo mundo pode ganhar dinheiro Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu tô postando muito resultado lá Mano, e um dia eu tô conseguindo tirar 2 mil, 3 mil reais, tá ligado? E você, você do outro lado da tela, você vai conseguir tirar também Eu vou deixar aqui na descrição rapaziada um link Mano, praticamente um robô de aposentura esportiva com 98% de assertividade Mano, você não precisa entender nada no mercado Eu e meu irmão tava jogando, quem é maior de 18, você pode maior de 18 A gente fez o curso, aprendeu e tá dando muito resultado É importante, tá família? Ó, vamos ver Aí, bateu rapaziada Hypeboot, o robô que muda a vida Mas é surreal, porque 98% de assertividade rapaziada E você jogar, ganhar mil reais todo dia assim, praticamente Fazer nada, direto dá até o seu celular Isso é bom, não é? Então, primeiro que é a descrição, assina lá Porque agora, o curso está por apenas 200 reais Mas o preço original dele é 297 Então, se eu fosse você, eu não perdia Porque você vai investir 297 reais, mas vai ganhar o quê? Já jogar, tem chance de você já tirar o que você investiu no curso BTS Royales Se liga rapaziada, chegou tropa Todas as skins do BTS Hoje tropa, eu vou pegar rapaz, essa skin um por um A verde, amarela, azul, a roxa, a branca e a rosa rapaz, que é a minha predileta Tem prato errado aí, irmão Todos os eventos aqui, tudo que estiver relacionado ao BTS rapaz Eu vou pegar a tropa, hoje minha conta doido Vai ficar gemadinha de BTS Mentira, eu sou bem macho Tem um evento aqui ó, é, FF Vamos entrar nesse evento, pai Gol rapaz Oh my god Trajes, BTS, BTS Royale Eita rapaz, recompensa de login É rapaz, vamos lá pra coisa vida E amor, que nota você dá aqui com essa mutila Eu daria um zero em tropinha Oh rapaziada, tem várias skins Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete skins, rapaziada Que é o sete cara lá que canta aí As músicas aí do Shigling, velho Uxi Gira aí Gira cinco É Ó, gira aí Gira pro outro lado Ó Eita É É rapaziada, já aprendi como é que gira aqui ó Minha namorada me... Ganhei o que aqui? Só que para pular Ah, velho, eu pensei que era... Meu Deus E agora no meio Ó Essa é Se eu trocar Ó rapaziada, tem dezesseis Mano, acho que eu nem vou tirar mais aqui ó Tô trocando tudo ó Uhul Quero ver tropa É como pegar essas skins aqui ó Essas skins O meu foco é a rosa né rapaziada Porque ó Essa rosinha aqui até que é bonitinha ó Trajes Ó essa rosinha Ai papai Apaixonei Ele é tropa, ele é Que isso rapaziada Ó tem essa azulzinha aqui Tem essa Ó essa aqui é da hora Essa Que é a do meio Essa Será que foi que a minha namorada pegou Essa e essa 3, 2, 1 Ó esse daqui rapaziada Mano Natura Recarga Cugulativo Ó já vou coletar isso daqui Inscrição Evento de recarga Já coleta aqui E já abre aqui Sem frescura Ganhou uma tatuagem Ó ganho essa Assim aqui ó Essa asa Pronto Gostei Que boi BTS Royale Tem que ganhar isso né Pra trocar né Ih rapaz Então Bora começar rapaziada 1.300 diamantes Eu acho que vai dar pra pegar Vai o que eu vou tirar Vou tirar esse E essa mochila aqui Que eu não gosto Pronto Confirmar 3, 2, 1 E já gira 9 diamantes tá de boa Tropa Pra quem tem 1.300 Ó Ó Ó Ó Ó Vai vir pra primeira Agora o bicho vai pegar Calma 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 Não veio de primeira Mas vai vir de segunda Eu confio Vai Vai Vem 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 Relaxa rapaz A galera ainda gosta de Não Duvida que vai vir agora Se liga rapaziada 3, 2, 1 E vem 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 esquizinha Vem 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 esse toque Boa Vem Nossa eu queria esse toque cristal BTS Pra ganhar aquela esquina rosa Vai Girar Girar Vem Vem Hum Nó Vem Mano Vou ter que começar a bugar Rapaziada Vou ter que começar a bugar Isso não é ideia Não Você vem aqui Dá um girinho aqui De 1 Dá um girinho de 3 mil Aqui Sem 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 nada Dá um girinho aqui No ticket Dá outro giro No ticket Pronto Pronto Aí você vem aqui Dá um girinho aqui Dá outro girinho aqui Vai Volta e entra E gira E gira rapaziada 3 2 1 Obrigado Garena Vai Vai E aí Porra Não Pouco junto Princesa do mar Ih rapaz 900 diamantes Só minha tropa Será que isso vai dar pra pegar Só tem 1 2 3 Tenho que girar pra parar aqui Se não tropa Eu não quero fazer outra recarga Vai Agora vem Em 3 2 1 E vem 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 Tentar Vai Se eu ganhar agora Você deixa o like Né não Vai Se eu ganhar agora Você deixa o like Se liga Aí Ganhei Ganhei rapaz Ganhei Tô tão feliz Tô tão feliz Ganhei de primeira Pronto Pronto rapaz Consegui pegar Só não deu pra pegar O outro aqui Porque não vou fazer Duas recargas não Pronto Agora tem que ver Como eu faço pra trocar É aqui né Agora é onde é que troca Trajes Beleza Trajes E agora Cliquei Deseja tentar Claro que sim Vai Oh 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 Ai meu Deus Calma 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 Meu Deus Ai meu Deus Calma Ah Vai ganhar igual a sua Não foi Ganhou igual a minha Amor E vai dançando Eita Opa Ganhei Doido Foi Pensei que ia parar aqui Ó, tropa, agora eu tenho uma skin do BTS, rapaz Olha ela, minha tropa Ih, veja, vou abrir, ó Abrir Equipar Olha isso, rapaziada Fala se eu não tô todo trajadão de BTS, rapaziada Caralho, o maluco é brabo Rapaziada, mano, não gostei dessa primeira skin, velho Mas eu quero outra skin, quero deixar minha gota toda evoluída Se liga o que eu vou fazer, rapaziada Vou vir aqui pra gerar os coisas aqui, ó Tem que gerar isso daqui pra completar, ó Vai, boa Já peguei a manha, mas vamos gerar de 5 aqui Que é bem mais rápido, ó Pã, pã, pã e pã Ó, ganhei a rosinha Isso Ó, ganhei o card, ó Boa, ganhei, rapaz, ganhei, ganhei Boa, boa, boa Ó, tem mais aqui, outro giro de 5 Pã, pã e pã Calma, calma Ó, comprando, acho que eu comprei até alguma coisa aqui, ó Ih, tropa, não completou quase nada, velho Não, tropa, vou ter que ir, rapaziada Pra pastida, mano Pra completar isso daqui tudo, tropa Porque se eu completar isso daqui tudo Eu consigo ganhar outro torque e pegar outra skin Boa, bora Guardiadores FF Minha namorada aqui falou, tropa Que é bem mais rápido pra completar similação aqui no agradiador Então, já tô aqui, ó Ué, essa daí é do BTS também, né? É Ó, nós dois aqui, ó Cada um tem a sua A minha é azul E a sua é roxa Vai Tem que prestar atenção aqui, rapaz Tem que ganhar aqui Eu acho que ganhando dá mais torque Então, ó Já tem um aqui Eita Calma aí, rapaz Eita Bora, bora, bora Vou ganhar de novo, velho Bora, bora, vida Ganha de novo Esse cara aqui parece Dá conta não Ó Brota, rapaz Brota Ai Comigo Tetei Ó Eita Já Eita, rapaz Acho que já vou ganhar uns 20 torque, velho Oxe Pô, os caras quitaram Pelo Ô, rapaziada Foi tão fácil assim, velho Ó, rapaziada Ah, mas apareceu E três Quatro Uh, gente Uh, aqui e quatro, velho Uh Meu Deus, cara Eita, escutei zoada, rapaz Fugiram, fugiram Ai 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 Que isso Que isso Que isso, rapaz Que mata mais Valendo Ih Que isso, velho Você tá usando algum programinha aí? Só pra avisar mesmo? Tem prado errado aí, irmão Ah, os caras, os caras, os caras que eu posso adaptar pra emulador, ah não, não fez isso Que? Já? Não, eu vou depar um aqui Só tem um, irmão Calma, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai Ah, morri É você, ele Vai, se trancou Confio Quem será, rapaziada Que ganhar esse x1 Vixe, velho É agora, rapaz Meu toque tá na sua mão Ganha pra não ganhar É isso Rastro internacional Vai Cuidado, cuidado, cuidado Vai, vai, vai Cuidado, cuidado Ai, ai, vai Ah, tá Agora o bicho vai pegar Olha a prenda, rapaziada Como levar um cara em um segundo Olha Deixa que eu mate Pronto Que demais Vai, meu palmo Eu mate Decapa Boa, matei, matei, matei É isso Toque, toque, toque Vai, vamos ver que vai ganhar mais Vai, mano Ganhei Cinco E você? Eu ganhei vinte e três Mentira que você ganhou vinte e três Eu ganhei vinte e três Mentira, mentira Isso é mentira, mentira Mentira que ganhou vinte e três Mentira, mentira É mentira, rapaz Ganhou vinte e três Eu ganhei cinco Não, não Que parada errada Pronto Eu ganhei vinte e três Pronto Bom, rapaziada Rapaziada Se você quer, mano A continuação desse vídeo, mano Eu tentando completar Esse evento tudo aqui E pegar toda a skin do BTS, mano Deixa muito like, velho Porque eu já tenho mais duas aqui, rapaziada Pra completar tudo Beleza Rapaziada, esse foi o vídeo, mano Gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E falou Valeu Fui Tchau Tchau Tchau